E aí pessoal, tô aqui pra começar mais um vídeo pra vocês de um app diamante no Free Fire, tá ligado? Ele tá dando sorteio de diamante E eu vi quase agora, por nome dele é Noxy Boost Vou deixar na descrição aí do vídeo que vocês quiserem baixar Por favor, deixe like, compartilhe e vi com as muitas pessoas pra assistir meu vídeo Que eu tô postando esses vídeos diariamente, tá ligado? Só coisa, aqui ó Normal, tá ligado? O cara vem normal Tem limpar, acelerar jogo, refriar ovo, antivírus Mas o que eu não quero é isso daí não O que eu quero é isso daí não O que eu quero é isso daqui, ó Quero esse, Free Fire 200 e... 2.420 diamante Free Fire Aí tem esse daqui, ó É um sorteio simples, tá ligado? Começou já, foi um tempo do caramba Eu acho que eu cheguei no... Hoje, cheguei hoje, pô Já dei algumas giradas, tô com 13 giradas aqui Eu vou dar de 13 giradas Tentar resgatar um desses daqui, pô Pra ver que eu consigo pegar um diamante Ganhei já um, já completei um Deixa eu ver, falta só os de cima aqui, ó Pra completar Não, ganhei mais outro repetido Mais outro repetido Agora ganhei mais outro repetido Ganhei um repetido 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 Poxa, aí já quer ferrar, galera Eita, galera Eu tô doido, eu tô doido Mais outro repetido Repetido Repetido, poxa Quer me tirar? Eu acho que esse é o último Olha aí, ó Tem até chance aqui, olha lá Se eu completar um desses daqui Eu posso ganhar 580 e pouco diamante Eu tô chegando agora Porque eu vi já agora, tá ligado? Olha, junta 3 vezes Nox vem 3 vezes Juntar 11 vezes Ganha coisa e juntar 17 vezes Ganha Negócio, vem Por favor, vem daqui, por favor Não vem, pessoal Não tenho mais chance Se for o vídeo, tá ligado? Eu venho mostrar pra vocês Mas aí Se amanhã eu pegar dois daqui, ó Já vou adiantar, né, boy? Amanhã eu acho que Vou mostrar pra vocês Outro app Não sei deixar muito like Compartilhar, tá ligado? Vou deixar o link do app Pra vocês, po Yeah, come on